Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, repercussão do lado do Internacional da derrota de 3 a 0 para o Grêmio no estádio Beira Rio. Acompanhe atentamente as entrevistas do Medina e do Papaléu, Emílio Papaléuzinho, vice-presidente de futebol do Inter. O presidente Alessandro Barcelos não falou e era a hora dele falar, depois de um sacode como esse 3 a 0, era a hora do presidente falar. Talvez não falou por vergonha e ficou definido o que vai ser feito com o Medina. Vamos falar sobre isso, sobre o que eles disseram, alguns absurdos e sobre a possibilidade de interdição do estádio Beira Rio. Agora, para quitaboletos.com.br, quitaboletos, fintech gaúcha, empresa séria, aqui do Rio Grande do Sul, pega boleto que está atrasado ou que está por vencer. Aquele boleto que não tem negociação. A instituição financeira não negocia contigo. Quem está te cobrando, quem cash, avista. Com a Quitaboletos isso mudou, porque eles assumem esse compromisso para você. Quitam o boleto e você negocia com eles, joga lá para frente em 12 vezes, em até 12 vezes, em mais de um cartão. Um, dois, três cartões de crédito. Quitaboletos.com.br, parceiro do canal do Vaguinha, eu recomendo. Salva esse WhatsApp aqui com 55DDD. Atenção, DDD é 55, é a empresa do interior do estado. 55, o site é www.quitaboletos.com.br. Salva o WhatsApp e joga no grupo da galera lá, tá bom? Bom, primeiro a falar foi Medina. Aí eu vou pegar uma resposta do Medina para resumir o que eu penso sobre o contexto do Internacional Pós-Grenal. O Medina disse em uma das suas respostas o seguinte, temos uma linda oportunidade de fazer um bom jogo na próxima quarta-feira na Arena. Foi isso que ele disse, nós temos uma linda oportunidade de fazermos um bom jogo na próxima quarta-feira na Arena. Medina, a oportunidade que se apresenta para o senhor é ganhar de 4 a 0 do Grêmio e se classificar para a final do Campeonato Gaúcho e depois ganhar o Campeonato Gaúcho e largar com vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Essa é a oportunidade. Vai conseguir fazer isso? Não. Acho que não vai. Acho que não vai. Não dá para considerar que é uma linda oportunidade chegar na Arena e ter que vencer o Grêmio por 3 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. O Medina não sabe o que aconteceu. O Medina não sabe a dimensão que é perder dentro de casa por 3 a 0 para o maior rival. Não sabe. Não entendeu. E esse é um preço que a direção do Internacional está pagando por apostar em técnicos estrangeiros mais uma vez. Mais uma vez, um técnico estrangeiro que não conhece o contexto, não sabe onde está. Não sabe onde está. E que vai causar danos seríssimos. Está causando danos seríssimos em 15 dias. Derrota para o Globo e agora 3 a 0 para o Grêmio no Beira Rio diante de 30 mil colorados. Fiasco total. E a direção está perdendo tempo. Por que eu digo isso? Emílio Papalelzinho, vice-presidente de futebol do Internacional, que foi o único que foi para a entrevista coletiva e até para fazer justiça, ele não concordou com essa frase do Medina. Mas ele também, ele colocou a culpa na arbitragem. Não, até para ser justo com ele, tá? Ele disse, ah, não quero colocar a culpa na arbitragem. Perdemos de 3 a 0 e tal. Mas o Inter teve prejuízos por conta da arbitragem do GPR Gonçalves de Lima. E é o segundo jogo que o Inter, na visão dele, perde com o jogador expulso e toma 3. É duro, gente. É duro. E nada muda no Inter, né? E nada muda no Inter. Saiu o diretor executivo, ninguém contratou o diretor executivo. Tem promessa de campanha sobre o coordenador técnico, não chega o coordenador técnico. Tem a promessa de encostar um dirigente, até abrindo o clube para outros grupos políticos, para encostar no vice-futebol. Nada disso aconteceu. Nada acontece no Internacional. Uma inércia impressionante. O Inter, de 2022, é esse que a gente viu hoje. O Inter que ganhou o Grenal, que ganhou o Grenal sendo muito superior ao Grêmio, muito superior, é um lampejo. A realidade é a eliminação para o Globo, o empate contra o Guarani, o empate contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, a goleada sofrida por Ipiranga de Erechim, a goleada sofrida... O Inter tem mais exemplos negativos do que pode... O Inter tem uma atuação um ano. Uma contra cinco horrorosas. Contra cinco horrorosas. Pois bem, o Papalhau garantiu que Medina irá continuar no comando técnico do Internacional. Olha, eu ia dizer aqui, não, Medina vai ser demitido. Depois de quarta-feira, não tem como. O Inter não vai conseguir reverter o quadro e o Medina vai ser demitido. E o Inter vai começar o Campeonato Brasileiro com outro técnico. Mas eu já não sei. Eu já, sinceramente, eu não sei se o Medina será demitido. E aí o Inter vai perder mais tempo. O que eu faria? Demitiria o Medina hoje. Hoje, Medina e Papalhau, mudança no departamento de futebol, contratação de um novo técnico, já pra projetar, já pra ele fazer um trabalho de tentar remobilizar... Lisca! Traz o Lisca, tenta remobilizar pra quarta-feira, pra chegar na Arena e fazer, quem sabe, um bom jogo, um lindo jogo, como disse o Medina. E vencer, empatar, deixar uma boa impressão no jogo da Arena e começar o Campeonato Brasileiro, que vai começar no início de abril, já com um técnico novo, com um trabalho aí de 15 dias, pelo menos. Mas o Inter não vai fazer isso. O Inter vai esperar a quarta-feira, vai esperar a classificação do Grêmio, e depois vai fazer a mudança. É tudo muito devagar no Internacional. Muito devagar. Eu preciso falar sobre o episódio. Preciso? Não. Eu tenho que falar, é obrigação falar sobre o que aconteceu. O torcedor jogou um celular na cara do volante Lucas Silva do Grêmio. O Inter se manifestou, de forma correta, prestando apoio ao jogador, lamentando esse episódio, dizendo que já está correndo atrás. Mas também faz parte, né? Tem que identificar esse torcedor, faz parte já da defesa do Internacional, de um julgamento inevitável e de uma punição que é inevitável neste momento. O Berahil deverá ser interditado. Arremesso de objeto dentro de campo, e ainda mais que atinge e machuca alguém, não tem como reverter. O Berahil será interditado. E será interditado com razão, gente. Com razão. O Inter merece essa punição. Eu que defendi o Internacional do episódio lá fora, fora do estádio, que o Inter não tinha como controlar dentro do estádio, tem que pegar o cara, tem que apresentar para a polícia, e tem que ir para julgamento e pegar a suspensão. Essa é a grande contribuição que esse torcedor deu para o Internacional. Uma punição, muito possivelmente, no início do Campeonato Brasileiro, que promete ser muito duro, muito difícil para o Internacional, sem a torcida. Está difícil. Está difícil para o torcedor do Internacional. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.